Ele estará fazendo o ensaio do Senhor esta noite nos nossos corações Lembrando que o Diabo Tarcino estará assumindo a congregação da Elegrórica Lá no meu lugar, a partir do dia 23 Ele estará com os irmãos lá, Glória a Deus Graças a Deus, também cumprimento os irmãos A paz para os senhores Jesus em mim Graças a Deus por esta oportunidade E porque podemos sentir a presença do Senhor aqui neste lugar Ele está batendo o coração de crentes aqui nesta noite Dê lugar ao Espírito Santo Dê lugar nesta noite Abre o teu coração Diga palavras de adoração ao Senhor porque Ele está aqui E Ele marcou este encontro conosco nesta noite Hoje noite de culto missionário Eu fiquei pensando sobre uma palavra E quem melhor para nos ensinar do que o próprio Jesus Então vamos abrir nossa Bíblia No Evangelho segundo que escreveu Mateus Capítulo de número 4 Aonde nós vamos ver o próprio Jesus evangelizando e ganhando almas Interessante, não é? Nós muitas vezes dizemos que somos seguidores Que somos discípulos E não precisamos aprender com o Péssimo O próprio Cristo evangelizou E nós também somos chamados para sermos ganhadores de almas Quantas vidas poderiam estar aqui? E elas só precisam de mim e de você Levando a boa palavra do Senhor Porque não há coração puro Que a poderosa palavra de Deus Não tenha poder para que plantar Ainda há poder no nome de Jesus Mateus capítulo 4 A partir do verso 17 Diz assim Desde então Começou Jesus a pregar e a dizer Arrependemos Porque é chegado O rei do exceso Amém? Veja sua Bíblia velha Eu quero ler a partir do versículo 17 Vamos ver até o versículo 25 Então deixa sua Bíblia velha E é sobre isso que eu quero falar Sobre a mensagem de Jesus Hoje nós temos visto aí vários movimentos Se levantando Dizendo Então você tem que evangelizar Mas é assim Você tem que evangelizar Mas é desse outro jeito Agora você tem que evangelizar Mas você tem que ser descolado Você tem que evangelizar Mas não adianta falar de pecado Mas a mensagem de Jesus Quando Jesus Nós vemos no Evangelho de Mateus capítulo 4 Jesus é levado pelo Espírito ao deserto Para ser herdado E logo após ele vencer as tentações do diabo Ele volta para Galileia E aí ele começa então A evangelizar E a chamar os primeiros discípulos E nós vamos ver o teor E nós vamos ver o teor dessa mensagem de Jesus Se somos discípulos A mensagem do discípulo Deve ser a mesma do Mestre Ora Se aprendemos com Jesus Nós temos que transmitir aquilo Que nós aprendemos com Jesus E a mensagem de Jesus é essa Arrependemos Porque é chegado O reino dos céus Jesus Ele ao falar com os primeiros discípulos Ele traz a realidade Do homem pecador Do homem caído Do homem sem Jesus É o que nós somos Miseráveis pecadores Se nós fazermos uma análise real Uma análise sincera Nós vamos olhar para dentro de nós E vamos enxergar A nossa debilidade A nossa espada O nosso visando A nossa incerteza A nossa incredulidade Mas aí Jesus nos chama Para nos arrependermos Jesus nos chama Para termos uma transformação de vida Jesus nos chama E Ele nos convida Para nos arrepender Para que nós possamos sentir A nossa miséria E que diante do Evangelho Diante desse pedido Desse convite E dar impedimento Nós possamos olhar Para Jesus O autor e consumador Da nossa fé Quando olhamos para nós Só vamos ver ele As falhas Não vamos ver força humana Para seguir Jesus Não vamos ver força E incapacidade Para nos mantermos íntegos Diante de uma sociedade com alegria Diante de um tempo De adversidade Mas aí Quando nós nos arrependemos E sentimos Que realmente nós somos Nós encontramos graça A graça maravilhosa De Jesus É o motivo Por que nós estamos Aqui nesta noite Não estamos aqui Porque somos bons Não estamos aqui Porque somos santos Mas estamos aqui Porque a maravilhosa graça De Deus Alcançou E é por isso que estamos felizes Porque nós nos arrependemos De uma vida distante de Deus Nós nos arrependemos De uma vida de pecado Por isso estamos na presença do Senhor Aleluia E esse mesmo convite É o que nós temos que dizer Para as pessoas que estão lá fora Arrependemos Mas dizer para as pessoas Arrependerem Eu estava dizendo Esses dias No curso De ideologia Fazer missões É muito mais É uma palavra de confronto Porque quando Jesus Está dizendo Ela se arrependem Jesus implicitamente Está dizendo Você precisa mudar de vida Essa vida Miserável Que você está levando Você não pode continuar assim Jesus então Era uma palavra de confronto Arrependemos Mas arrependemos De que? A Bíblia diz lá Em Romanos Capítulo 13 Versículo 23 Porque todos Pecaram E instituídos Estão Da glória de Deus Nós precisamos olhar Para que nós Vemos e ver Que nós Jesus Não somos nada Nós Jesus Já fomos gerados Em pecado O pecado Está em nossa vida Mas agora Ouvimos o convite Aceitamos o novo convite De Jesus Para nos arrependermos Para vivemos Uma vida Que arrependimento Essa é a mensagem Que nós temos Que empregar E fora Quantas pessoas Estão dizendo Vem para Jesus Que Jesus vai te dar Vida financeira Vem para Jesus Que você Vai encontrar Cura Para a sua Infermidade Vem para Jesus Que você Agora sempre Vai ser feliz Vem para Jesus Que nada De ruim Vai te acontecer Que bom seria Se isso fosse realidade Mas não é realidade Da Bíblia Nós vemos homens Como o apóstolo Paulo Como o próprio Cristo Que embora Pregasse a palavra Embora Mostrasse o seu lindo E amor O que ele recebeu A humanidade Foi uma cruz E uma coroa De espinho Assim também Nós Como os seus discípulos Não devemos nos importar Em agradar o homem Mas fazer a vontade De nosso Senhor Ele é o nosso mestre E a palavra Que nós temos Que dizer Para os que estão lá fora E também Vivemos aqui Para nós Que estamos na casa de Deus É nos arrependermos É olharmos Para a nossa vida Cotidiana E enxergar Eu ainda preciso Eu ainda preciso Me arrepender Eu preciso Olhar para mim E ter uma análise Sincera E ver que Todo dia Eu preciso Me arrepender Porque eu ainda sou falho Sou miserável Pecador Mas a graça de Deus É me manifestar Para os homens Quantas pessoas Estão imutidas Por um evangelho Triunfalista Onde Coloca o ser humano No centro de tudo E o ser humano É bom E o ser humano Que Deus vai dar vitória Para o ser humano E o ser humano É bomzinho E o ser humano É a obra da criação Mas a verdade É que nós Somos pecadores E nós precisamos Nos arrepender E quando olhamos Para o amor De Jesus Cristo O amor de Jesus É nosso constante A ponto que nós Olhamos para nós E dizemos Não queremos mais viver Essa vida errada Não queremos mais viver Essa vida Em pecado Essa vida distante Do Senhor Eu quero viver Novidades de vida Eu quero me arrepender Dos meus pecados Essa mensagem Que Jesus Começou A evangelizar E trazer Os seus destinos No livro De Atos dos Apóstolos Capítulo 3 Versículo 19 Está escrito assim Arrependemos Pois E cometemos Para que sejam Apagados Os nossos pecados E venham E venham Assim nos temos No refrigério Pela presença Do Senhor Se eu não me arrependo Se eu não me arrependo Logo então Eu não preciso mudar Se eu não sinto Eu sou um miserável Pecador Porque eu preciso mudar E aí as pessoas Continuam da mesma forma Continuam vivendo A mesma vida errante Continuam caindo E tornecendo Nas mesmas situações Mas hoje Nessa noite O Senhor Está nos conscientizando Que a sua mensagem É arrependermos Porque é chegada O reino de Deus É chegada O reino dos céus Nós precisamos Compreender a mensagem Do evangelho Que nos traz A responsabilidade Pessoal Que olharmos O que é que nós Dizemos Eu preciso me arrepender Eu preciso melhorar E eu preciso também Falar desse amor Misericordioso Que nos traz Ao arrependimento Jesus no versículo Que o Senhor Ele fez assim E Jesus andando Juntou o mato da Galileia Viu dois irmãos Simão chamado Pedro E André A quais lançavam As reis no mato O que eram Reis Eram pescadores E disse Vinte Após Jesus nos convida Mesmo nós Sendo mal Mesmo nós Sendo pecadores A Bíblia diz assim Que Deus Prova o Seu amor Para conosco Em que Ele Morreu por nós Sendo nós ainda Pecadores Mesmo nós Sendo miseráveis Pecadores Mas o Senhor Mas o Senhor Nos convida Ele diz Vinte Ele nos convida Mas será que nós Temos aprendido Com a mensagem de Jesus Que nos convida Para vir Para a sua presença Será que nós Também estamos lá fora Dizendo Para aquelas pessoas Que estão Vivendo uma vida Devaça Uma vida Emaniada Pelo pecado Será que nós Estamos da mesma forma Para o Jesus Dizendo Vinte Pode vir Pode vir Do jeito que você está O meu Jesus Tem poder Para te transformar O meu Jesus Tem poder Para te fazer Arrepender E mudar de vida Será que realmente Nós temos Aprendido Com a mensagem Do rezer E nós estamos Ali fora Dizendo Para mais mil pecadores Vinte até Jesus Jesus é a solução Essa é a mensagem De Jesus E quando Jesus Chama Dizendo Vinde a mim Como ele diz Aí Mateus capítulo 11 Versículo 28 Vinde a mim Todos que estão Cançando Com o perigo E eu vos alivarei Tomai sobre vós O meu julgo E aprendi de mim Que estou manso Um rio de coração E encontrarei Descanso Para a vossa alma Porque o meu julgo É suave E o meu fardo é aberto Quantas pessoas Que numa hora dessa Estão sentindo Pressões De todos os lados Estão vivendo Uma vida Que não sabe Nem porque Está vivendo Depressivas Com síndrome do pânico Pessoas a ponto Do suicídio E nós Será que nós Temos acordado Como igreja E temos Falado Aquilo que Jesus Ensinou Porque o convite De Jesus É vinde 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 Para a casa De Deus Vinde Para a casa Do Pai Nós temos visto No Brasil Um movimento Chamados Egrejados Que Nos dá impressão Que em vez De ter Cristão Dizendo Vinde Alguém está dizendo Vão embora Vão embora Não Nós Nós Como cristãos Devemos Continuar Pregando A palavra Do Senhor Dizendo Jumos Aleluia O prazer O desejo De Deus É que nós Estejamos Perto De Ele O pecado Nos distanciou Mas a graça Que nos chama Para perto Aleluia Não importa A situação O deslize A falha A graça Que Deus Nos chama Para perto E nós Devemos Acreditar Que Jesus Ainda tem Poder Para salvar O meu Pobre Pecador Não importa O problema Não importa A situação Ou a dificuldade Não importa Como está Aquela pessoa Jesus É plenamente Suficientemente Deus Para transformar Para dar um banho De glória Para fazer Arrepender E trazer Para sua casa Afinal de contas Ele fez Com nós O que éramos Nós Segundo Jesus Será que O poder de Deus Se acabou Será que As baterias De Deus Se esgotavam Não Ele continua O medo Ainda há poder No nome De Jesus Cristo Nós É que muitas Às vezes Temos nos Acobardado E não temos Tido um convite Tão simples Dizendo Vinde a mim Todos que estão Alcançados E o pedido Que eu vos Alcançarei É um convite Simples A mensagem Do evangelho É simples Se arrependa E vem a Cristo O interessante É que quando Os seus discípulos Então Ao serem convidados Eles têm Então Nós vemos O versículo 20 Então Eles deixando Logo As redes Seguiram O evangelho De Jesus É um evangelho De arrependimento É um evangelho Onde Jesus Está convidando A todos Né Para que todo Aquele que crê Seja salvo Jesus não tem Fio predileto Jesus não Separou Pessoas especiais Para serem salvas Não Jesus Ele precisa Que nós Saiamos Ali fora Pregando Com autoridade O Espírito Santo Dizendo Que Jesus Está te chamando Para arrependimento Porque sim Ele pode Transformar Sua vida E quando Os nossos discípulos São convidados Eles foram Com uma atitude Pessoal De renúncia Eles deixam As redes No simbolismo Que agora Eles estavam Seguindo a Cristo Deixaram A função De pescadores Para Seguir a Cristo Quantas pessoas No dia de hoje Têm pregado O evangelho E promessas Não vai perder O que Deus vai fazer Não vai perder O que Deus vai fazer A vida O que Deus pode fazer Mas o compromisso De Deus A promessa De Deus Para a nossa vida É uma vida De eternidade É a certeza Que se Jesus Virem nessa noite Subiremos com Ele Para o céu E moraremos com Ele Para todos Sempre na glória Não podemos perder O foco Nós estamos Uma caminhada Nós estamos Uma corrida Uma corrida Que tem vários obstáculos Mas o nosso alvo É o céu É entrar No céu Mas para isso O evangelho De Jesus Ele exige Que as pessoas Tomem Uma atitude pessoal De renúncia Viver Jesus Não é fácil Viver em Cristo Nós como seres humanos Não conseguimos Sem a graça de Deus Mas a força O poder A misericórdia Está em Cristo E é por isso E é por isso Que nós somos Mais convencedores Porque Ele nos amou Porque Ele providenciou Cristo Para morrer Por nós A misericórdia Para que hoje Nós tivéssemos Acesso A salvação O evangelho O evangelho Precisa Ser um evangelho Que renúncia E hoje Nós precisamos Denunciar A nossa vontade A nossa vontade Que Deus nos abençoe A nossa vontade Que Deus Né? Se a gente puder Que Deus Só para a gente Nós estamos Um egoísmo Cada vez maior Tem gente Morrendo Do nosso lado Tem gente Chorando Do nosso lado Precisando Que você Lá no encontro Daquela pessoa Como um canal De bênção Porque O que Jesus Provece Para os seus discípulos É que Ele Vinha fazer De nós Pescadores De homens Pescadores De homens Então Essa é a promessa De Jesus Para a nossa vida Que através Da nossa vida Nós seremos Como um canal De bênção Seremos agentes De transformação Também na vida Das outras pessoas Outras pessoas Você já ganhou Para Cristo Quantas pessoas Você já teve paciência De explicar O Evangelho De dizer Olha Tem um Jesus Que Ele é vivo Ele morreu na cruz Mas na terceira vida Ele ressuscitou Ele tem poder Para te fazer Arrependimento Seus pecados E te dar Novidade de vida Nós precisamos Renunciar Mais mesmo Nossa vontade Nossa carne Os nossos desejos Porque a nossa vontade É ficar dentro Da igreja Recebendo as bênçãos Adorando Glória a Deus Aleluia Deus é bom Sentimos a sua presença Mas não podemos esquecer Como chamar Para testar homens Ainda há pessoas Lá fora Quantas vidas Estão morrendo Necessitando Que nós Vamos lá Falar de Jesus Precisamos Como igreja Para despertar Até as pessoas Falam assim Olha Nós precisamos De um avivamento Concordo Nós precisamos De um avivamento Mas não um avivamento Apenas Para nos repulsionar Nos dentro da igreja Mas um avivamento Que nos traga Autoridade do céu Para irmos lá fora Compater o bom combate Com o bom soldado De Cristo Porque para isso Vamos chamar Jesus então Ele percorria Toda a judéia Ensinando Nas suas sinagórias E pregando O evangelho Do reino E curando Todas as enfermidades E molestias Entre o povo O próprio Cristo Tinha prazer Em evangelizar O próprio Cristo Tinha prazer Em levar o evangelho E falar das ruas novas Olha agora É um tempo de salvação Agora eu vim Enviar pro meu pai Pra mostrar o meu livro Que eu levo Só o meu livro E nós Aonde foi Que nós perdemos Esse contato Aonde foi Que nós perdemos Nessa sensibilidade Que Deus Chamou Pra impactar Outras vidas Porque quando A gente levanta a mão E assenta Jesus Uma das Primeiras coisas Que a gente quer É falar pra todo mundo Que Jesus Agora É dono da nossa vida Quando nós Aceitamos Jesus Nós temos Nas leis E dizer Olha Agora eu sou crente Agora eu tô na igreja Agora eu sou diferente Mas os anos Vão se passando Nós vamos Nos acostumando Nós vamos Viver uma vida Da igreja Pra casa No trabalho Nos acostumando Com as bênçãos Nos acostumando Com a presença E cada vez mais Queremos viver Um evangelho Confortável Mas o evangelho De Jesus Ele não é Um evangelho Confortável É um evangelho Que tem os seus espinhos Mas que coroa a vida eterna Lá no final Pode apenas sofrer Com o bom soldado De Cristo Porque a recompensa É entrar na glória Nós precisamos De uma renovação Que vem a do céu Nós precisamos De uma capacitação De um poder Sobrenatural Pra nós Conhecermos As nossas Necessidades Pessoais E olhar Pra aqueles Que ainda estão Afora Todo mundo Aqui tem problema Todo mundo Aqui passa Por algum tipo De adversidade Mas nós temos O que muita gente Não tem lá fora Que é a esperança De que o anonio Vai ser melhor Porque a alma A mão de Deus Está cuidando De nós É dentro do mundo Como nós podemos Nos acostumar Com isso Como nós podemos Viver com a igreja cristã Sabendo Que tem vida Lá fora Que ainda Essa noite Poderão ser Cegadas Para o aniversário Quando as pessoas Vem dessa noite Vão descer A sepultura Sem Jesus E essas pessoas Só precisavam De um convite Nosso Só precisavam Que a gente fosse lá E dissesse Olha Tem um Jesus Que te ama Não é esse Jesus Da historinha Não é esse Jesus Da tradição Não é esse Jesus Do crucifício Que está lá Loto Num semante Que dou É aquele que está vivo E vem para buscar Sua igreja Nós como cristãos Nós precisamos De um avivamento E não há um avivamento Que passe Por evangelização Todo avivamento Gera evangelização Onde as pessoas Estão buscando Poder E não recebem Sabe por quê? Porque não estão Dispostas A evangelizar Não estão dispostas A sofrer Um bom combate Lá fora Para que então Estão pedindo Por um avivamento Para que o fogo Fique só aqui Para que o fogo Fique só Na vida pessoal Não Jesus tem poder Na nossa vida Para que através Da nossa vida Outras pessoas Possam conhecer A grandiosidade Do evangelho De Jesus Então Jesus Percorria Toda a galileca Fazendo milagres Como foi dito aqui Deus impossível É o nosso Deus Está escrito lá em Lucas Capítulo 1 Versículo 37 Porque para Deus Nada nos Nós é que Enxergamos Impossibilidade No irmão Jesus Quantas vezes A gente diz Ah, pulando ali Era a gente Não Pulando já foi Para a igreja Dez vezes Batizou Saiu Entrou Voltou Saiu de novo Mas creia Pode ser A última vez Porque através Através do nome Todos os que padeciam Acometido de várias Enfermidades O tormento E os democados Os lunáticos E os paralíticos E ele os curava Interessante No livro de Lucas Capítulo 5 A partir do versículo 18 Fala de uma passagem Que Jesus estava Numa casa E a casa estava cheia Então chega ali Alguns homens Com paralíticos Vendo a treinar a casa Para que Jesus Fure o paralítico E eles não conseguem Entrar Porque muita gente Estava ali na casa Então eles tiveram a ideia Subiram para o paralítico No telhado E pelo telhado Desceu a minha casa E o paralítico Fui por nada Nós vemos nessa passagem Da importância De pessoas Que possam se dispor A levar o paralítico Aquele paralítico Não conseguiu nem sozinho E quantas pessoas Estão lá fora Eles não vão conseguir Chegar sozinhos Eles não vão conseguir Encontrar em Jesus O caminho Se eu e você Não formos até eles E trazê-los Para a casa de Deus Mas para isso acontecer Deus precisa nos usar Nós precisamos Dar o plato a Deus Para que Deus nos use Quando as pessoas E trabalham Na faculdade E em todos Os lugares Que a gente passa Tem pessoas Precisando ser carregadas Tem pessoas Precisando que você As traga No colo Dizem Vamos lá Eu passo na sua casa Eu te acompanho Eu venho junto com você Que Deus possa nos levantar Como esses predadores Do telhado Para que eles possam Para que eles trouxeram ali Aquele paraliso Para que eles encontrassem Jesus Nós hoje estamos vivendo Uma maneira tão confortável Que hoje nós temos Tanta facilidade Nós usamos Batizado Usamos redes sociais Para tanta coisa Mas hoje é tudo missionário Poderia ter muita gente aqui Se nós tivéssemos feito um convite E Jesus Seria ali Uma grande Multidão É o que diz O versículo 25 E seria Uma grande multidão Para a igreja De Decapos De Jerusalém Da Judéia E da Línea Interessante Que mesmo Jesus Tendo uma mensagem Que se fosse Nos dias de hoje Ia ser Uma mensagem Politicamente Imoré Quem sou eu Para dizer Que hoje Você deve ter Quem sou eu Para dizer Não Não pode julgar Não Não pode falar Não irmão Deixa lá Não irmão O que eu vou deixar É a mesma coisa Que eu ver Uma criancinha Caindo do precipício E eu não vou fazer nada O evangelho de Jesus É o evangelho de confronto Que fazia com que a pessoa Olhasse para dentro de si mesmo A arrepender A arrepender Da necessidade de salvação E ainda assim Uma grande multidão Seria Jesus Assim como o seguia João Batista Então Não há desculpas Para não Levamos a mesma Mensagem De arrepentimento Na certeza De quem faz a obra É Jesus Na certeza De quem faz o milagre É Jesus Nós precisamos Ser apenas o instrumento Quem vai Fazer a transformação É Jesus Damos em nós Sejamos fortalecidos Pela palavra de Deus Pelo poder Espírito Santo Para que dia após dia Nós possamos ser Pescadores de homens Olha o próximo barco Ainda tem lugar Hoje eu vou no OJB Olhei e falei Olha Tem lugar Ainda tem lugar Tem pessoas Que ainda precisam Ser salvas Às vezes a gente Costuma olhar para a igreja Sempre cheia E a impressão que dá É que tudo vai bem É que Deus já salvou Todo mundo Tinha para salvar Vamos Vamos evangelizar Para que um dia Essa igreja se torne pequena E a gente tenha que Obrigado O que sempre vai Ter lugar Igreja é igual O coração de nós Sempre está com isso Amos Vamos falar de Jesus Coloque Esse é o objetivo Do seu coração Eu vou trazer mais um Amém Deus abençoe Deus Coloque Eu quero orar Juntamente com vocês Sabores Aleluia Você que sente O desejo Você que sente O chamar Para ganhar Almas para Jesus E por algum motivo Alguma situação Você não tem Conseguido exercer Esse ministério Esse chamado Eu quero orar Por você Conte para Jesus Fale para Jesus Do seu desejo Nessa noite De ser Um pescador de homens Que ele vai Te capacitar Ele vai Te encher Ele vai te dar Autoridade Para o céu Para que não Abrir fechada Com a boca O Senhor Dê a palavra revelada Para que venha Fazer a diferença Muita gente Está aí fora Falando de Jesus Até quem Nove a vida de Jesus Fala de Jesus Mas o que faz A diferença Na nossa vida É a capacitação Que vem do céu É o poder Do Espírito Santo Aleluia Oremos ao Senhor Pai Em nome de Jesus Cristo Eu quero te apresentar Senhor Meus Cada vida Que está aqui Nessa noite Senhor Em nome de Jesus Cristo Pai Que o Senhor Possa fortalecer Os nossos corações Na nossa vida Nos engenharam De autoridade Do Espírito Santo Para que não Abrir fechada A nossa boca O Senhor Nos dê sabedoria Para que tenham A palavra Que faz diferença Senhor Nos usa Senhor Nesta cidade Para que possamos Viver Uma planeta Excelente Senhor O Espírito Santo Levanta homens E mulheres Com o compromisso De ganhar almas Para o Teu reino Senhor Porque estão De ver Nos últimos dias O mundo já De uma vida Senhor Nós temos certeza De que a Tua palavra Ainda continua Tendo poder Para transformar Um tão pobre Pecador Renova Restaura Traz de volta O sonho Pai de volta Senhor A alegria Que somos evangelizadores Que nos usa Nessa cidade Como instrumento Para que possamos Ser pescadores De homens É o que nós Te pedimos Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Irmãos Nós vamos ter O que nós